O Brasil é muito bonito, o arco é mais limpo do que lá na China. Eu gostei muito, tem muitos pontos de turismo para passear, é muito legal. A mim me gostou da amabilidade da gente, me senti muito bem recebido, a gente é muito cordial, muito amável. O que mais gostei foi os brasileiros, porque são muito amáveis. O que eu conheço de Brasília e outras cidades como Rio e Belo Horizonte, é a construção de seus edificios, suas vías, se vê muito amplia, se vê muito em bom mantenimento. Eu gostei muito dos museus de arte, porque eu gosto muito, mas, por exemplo, eu acho que vocês têm muitos escritores brasileiros, mas na Colômbia nos conhecemos muito, eu gosto muito de Rubens Fonseca. A primeira vez que eu vim ao Brasil, nós adoramos o apoio dos brasileiros. Nós vivemos em casa, nós vivemos em casa, nos locais brasileiros. Não sei, é como uma cidade de joguete para mim, estar e ver tudo tão bem postado, tudo em suas quadrículas. A única comida aqui mais comum para todo mundo é o arroz com feijoada. É muito comum, porque lá na China a gente também come muitos arroz. O pão de queijo, a picanha. E o jugo de azeite. Eu gostei de fritas com riz. E de haricôs rouges. De haricôs rouges com poisson. De la viande. Talvez. Oui, isso é muito bom. O pão de queijo, a gente, é incrível. E, bom, falta muito por conhecer. A picanha. A picanha e a caipirinha. Muito bom, muito bom. Eu estive em rodízio. Muito rica a carne. E as ensaladas. E também fioada. Eu gosto da música, eu gosto da gastronomia e também os cores. Não é cultura, mas eu acho que é muito bonito, porque tudo tem muitas cores. Obrigado.